Bom, ontem me perguntaram muito sobre, não só sobre alimentação orgânica, mas também outras coisas, tipo consumo de carne vermelha, né? Algumas pessoas sabem que eu reduzi o consumo de carne vermelha de até um tempo. Não quer dizer que eu sou vegano, sou vegetariano, tenho muito respeito à causa, mas na verdade eu diminui o consumo. E eu acho que é uma tentativa, né? Eu ainda consumo frango, peixe, ovos, mas o consumo da carne vermelha eu diminui. Primeiro, no primeiro momento, foi saúde. Hoje em dia, 100% da motivação é a compaixão pelo animal. Eu acho que se a gente diminuir o consumo, a gente já vai estar fazendo a nossa parte. Vai resolver o problema? Não vai. Vai mudar o mundo? Não vai. Mas eu acho que é essa sensação de estar fazendo alguma coisa pelo outro e pela causa, eu acho super importante. Então eu acho que se a gente pegar numa semana, sete dias, duas refeições importantes, são 14 refeições na semana, se a gente conseguir reduzir o consumo da carne vermelha pela metade ou pra uma vez só... Pô, lindo, se todo mundo fizer isso, a gente tem um futuro melhor por aí. E só pra concluir, né? Eu, na verdade, uso esse canal aqui pra gente, não pra impor nada, né? Eu sei que, enfim... Mas é pra influenciar de uma forma positiva, né? De levar pras pessoas, né? Pessoal daria uma forma de a gente pensar, sempre de uma forma bacana, né? Com muita empatia, se colocando no lugar do outro, pensando numa forma bacana da gente se relacionar com o meio ambiente e com o próximo, né? Pensando sempre num futuro melhor. É isso. Pode pôr.